Uma parede. A wall. A wall. Eu olho para a parede. I look at the wall. I look at the wall. Chão. Floor. Floor. Eu limpo o chão. I clean the floor. I clean the floor. Um teto. A ceiling. A ceiling. Toco o teto. I touch the ceiling. I touch the ceiling. A janela. The window. The window. Eu abro a janela. I open the window. I open the window. Uma cortina. A curtain. A curtain. Fecho a cortina. I close the curtain. I close the curtain. A cama. The bed. The bed. Eu arrumo a cama. I make the bed. I make the bed. Um travesseiro. A pillow. A pillow. Eu pego o travesseiro. I take the pillow. I take the pillow. I take the pillow. A capa. The cover. The cover. Cubro com o cobertor. I cover with the blanket. I cover with the blanket. Um tapete. A carpet. A carpet. Eu limpo o carpete. I clean the carpet. I clean the carpet. O chão. The floor. The floor. Eu varro o chão. I sweep the floor. I sweep the floor. Um sofá. A sofa. A sofa. Eu sento no sofá. I sit on the sofa. I sit on the sofa. Televisão. Television. Television. Ligo a televisão. I turn on the television. I turn on the television. Uma cadeira. A chair. A chair. Sento-me na cadeira. I sit down in the chair. I sit down in the chair. O telefone. The phone. The phone. Eu atendo o telefone. I answer the phone. I answer the phone. Um carregador. A charger. A charger. Eu conecto o carregador. I plug in the charger. I plug in the charger. A lâmpada. The lamp. The lamp. Eu acendo a lâmpada. I turn on the lamp. I turn on the lamp. Uma troca. A switch. A switch. Eu ligo o interruptor. I flip the switch. I flip the switch. A luz do teto. The ceiling light. The ceiling light. Apago a luz do teto. I turn off the ceiling light. I turn off the ceiling light. Uma lâmpada. A light bulb. A light bulb. Eu troco a lâmpada. I change the bulb. I change the bulb. A cortina. The curtain. Fecho a cortina. I close the curtain. I close the curtain. Uma secção. A section. A section. Fecho a veneziana. Fecho a veneziana. I close the shutter. Fecho a veneziana. I close the shutter. A chave. The key. The key. Eu viro a chave. I turn the key I turn the key Um cadeado A padlock A padlock Eu tranco o cadeado I lock the padlock I lock the padlock A bolsa The bag The bag Eu pego a bolsa I take the bag I take the bag Uma mochila A backpack A backpack Coloquei na mochila I put in the backpack 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 I put in the backpack